Há pouco mais de um ano, Ana Paula perdeu um filho. Igor Davi Marques tinha 20 anos quando se matou, em julho do ano passado. O que me preocupava mais e o que eu questionava mais era aquele medo de usar a maconha. Só que eu já estava na cocaína, já estava muito avançado e isso eu não consegui ver. Depois que ele faleceu, os sinais que ele me mostrava, tipo nariz entupido, aquela fungueira, eu achava que ele era muito alérgico, então eu achava que era da alergia. E depois estudando, questionando, investigando, eu fui saber que não era alergia, era por causa da maldita droga que ele usava. Foi difícil para a mãe perceber qualquer sinal do jovem. Porque até então ele não mudava a rotina, ele trabalhava normal, ele estudava muito, ele nunca gostou muito de estudar, isso aí não era novidade. Mas era um menino normal, saía para o trabalho, ia para a festa, ajudava dentro de casa, era super carinhoso com os irmãos. O dia que ele me encontrou, o desespero que ele estava, a gravidade da situação, foi o pior dia da minha vida, porque aquele dia eu perdi ele. Porque aquele dia, quando ele me encontrou, eu sabia que eu ia perdê-lo. No dia que ele faleceu, que eu fiquei sabendo que ele faleceu, eu não senti a dor tão grande quanto eu senti o dia que ele me contou. Hoje a Ana Paula percebe a importância do debate sobre o tema. E é um assunto muito grave, muito sério e muito pouco falado. Eu acredito, penso que tem que falar, divulgar mais, porque eu não fui a última, tem um monte de mãe, um monte de família que está passando a mesma situação. O que pode salvar hoje a juventude, o mundo do jeito que está, é o amor. Este psiquiatra reforça essa necessidade. Um grande obstáculo para a prevenção é o tabu sobre o suicídio. Diversas outras causas de morte, inclusive, são discutidas com naturalidade pela população, mas existe um tabu muito grande relacionado ao suicídio. As pessoas sentem-se muito desconfortáveis em falar sobre isso, por mais que isso seja a pauta das políticas de saúde pública, por mais que muita gente esteja morrendo por conta disso. Falar sobre isso, na verdade, salva a vida daquelas pessoas que estão sofrendo disso. O suicídio é um problema de saúde pública. O médico destaca dados alarmantes sobre a questão. Absurdamente comum. Está entre as dez principais causas de morte nos Estados Unidos. Na verdade, no mundo inteiro, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então, na verdade, mais pessoas morrem por suicídio do que por homicídio ou por guerra juntos a cada ano. Todos os países do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, têm se mobilizado com políticas de saúde para conseguir controlar o aumento crescente do número de pessoas tirando a própria vida. É possível prevenir. Alguns sinais podem ser percebidos e servem de alerta. Na verdade, o suicídio não é apenas um colapso do indivíduo. Ele envolve um colapso de todos os laços sociais que estão em volta dele. Então, em geral, os primeiros sinais são sinais de depressão, que é o carro-chefe, é o que mais está relacionado ao suicídio. Em geral, a gente consegue ver pacientes se sentindo cada vez mais desesperados, desamparados, sem esperança de que alguma coisa vai melhorar. E quando a gente tem a impulsividade associada, aí o risco fica ainda maior.